Salve rapaziada e mais um vídeo relacionado ao evento do ano, pois dessa vez eu vou estar trazendo pra vocês o MC Smith mandando um recado pro Naldo após este não se pronunciar sobre o seu desafio. Vou mostrar também o Popó mandando um recado pro Naldo Benny e logo em seguida eu vou estar deixando o Esquiva Falcão novamente falando sobre o Bambam, o Naldo e se existe a possibilidade dele participar do evento contra algum desses dois. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês, mas antes galera, fortalece com o teu like, vocês estão me ajudando demais, se inscrevam no canal caso ainda não seja inscrito, pois como você já sabe, caso tenha qualquer novidade sobre esse evento eu vou estar trazendo aqui pra vocês. O Naldo, pô, peidou, total, falei pra ele que eu enfrentaria ele com dinheiro sem dinheiro, pelo esporte, porque eu amo esporte, vocês sabem que eu amo, por exemplo, agora eu vou dar uma treinada na academia, entendeu? Eu treino já desde novinho, corro, malho, faço luta livre, não fumo, não bebo, sou um cara que eu amo esporte, eu faço questão de treinar, treino com amor mesmo, mas ele quer dinheiro. Mas como o Popó vai derrubar ele no primeiro round, que eu sei que vai, que o Naldo começou a lutar agora, ele não tem prática de luta, não tem essa rotina, ele vai lá pelo entretenimento. O dinheiro é bom? É maravilhoso, mas falei pra ele que eu lutaria com ele de graça, né? Mas eu vou continuar me preparando e quando chegar a oportunidade, só naquela tese, não existe sorte, existe estar preparado pro momento. Então eu vou me preparar pra quem sabe pegar um Dinho aí, pegar um Whindersson e quem sabe o Naldo. Vai ser maneiro, mas o Naldo peidou. E aí, Naldo, depois que você acabar de lutar, olha a cara de que lutou com o Popó, como é que vai ficar, tá? Vai ser mais ou menos você, tá? Assim. Beleza? E outra, parou de falar um pouquinho, eu sei que você tá participando de um programa de televisão, tudo aí, certo? Algumas coisas estão acontecendo, mas é coisa pessoal sua, a gente tem até que respeitar e tudo, né? Depois você esclarece direitinho, principalmente pros seus fãs, pras pessoas que te seguem e tudo. Normalmente as pessoas só falam mal, as pessoas não sabem o que é. E quando é processo trabalhista, a gente sabe como é que é, né? As pessoas, primeiro é a versão dela, pra depois é a versão do empregador. E aí, até que você prove realmente quem foi você como empregador, tá tudo beleza. Mas Deus abençoe você, estamos aí. Eu espero que você treine bastante, porque aqui, ó, é 50 toneladas, papai. Várias pessoas estão me mandando mensagem aqui, galera, pra eu desafiar o bambam, tá ligado? É, galera, sabe por que eu desafio o bambam? Porque não tá na hora de eu brincar de boneca, velho, tá ligado? Não quero brincar de boneca. Isso aí deixa pra, se as trevas tá rolando aí, tô fora. Tô na minha luta mais importante da minha vida, tá ligado? Luta pelo cinturão do mundo. E não quero brincar de boneca, tá ligado? E eu vou falar uma coisinha aqui pro bambam, tá? Bambam, você aí, tudo cheio de músculo, tá ligado? Isso aí, campeão, não quer dizer nada, tá? O boxe não é músculo, não é força. O boxe é técnica, tá bom? O boxe é preparo físico. Com esse monte de músculo aí, você não faz nada, tá ligado? Isso aí é uma dica. Pode perguntar qualquer treinador que você conhece. Você pode ser o homem mais forte do mundo. Mas se você não conhece o boxe, não sabe o que é o boxe, não sabe a técnica do boxe, você não é ninguém no boxe. Beleza? Pega essa visão aí, essa dica aí. Beleza? Se você quer desafiar um campeão mundial, primeiro treine, se prepara antes, beleza? Senão você vai ser nocoteado. Agora eu vou dar um conselho de amigo pro bambam, tá? Acho que ninguém falou isso pra você, mas eu vou ser o primeiro aqui. Bambam, vai não, vai não. Conselho, não bota a cara não, que você vai ser nocoteado. E boxe não é brincadeira. Você brinca de jogar bola, você brinca de jogar vôlei, você brinca de jogar bolinha de gude, mas boxe você não brinca, tá? O homem bate muito duro. Sério. Pô, rapaz, você é grande, você é forte, mas você não tem técnica, tá? Você não nasceu pra ser boxeador, tá ligado? E o popó nasceu pra isso. O cara é tetracampeão mundial. O cara tem mais de 30 nocautes. Amigo, não vai, não se meta nessa não, bambam. É sério, é conselho de amigo. E por acaso, as coisas virão pro seu lado, Falcão. O bambam desafiar. Você espanca ele. Eu acho que o bambam não é tão maluco de entrar no fogo assim, sem proteção, tá? Ele tá entrando com o popó, porque ele sabe que com o popó, o popó vai tá recusando, entendeu? Por isso que ele tá nessa fama aí e tal. Mas comigo é diferente. Comigo eu falo, eu aceito na hora. Não, não, eu não vou fazer show, não. Chamo, eu tô indo, tá ligado? Então, comigo não tem graça, não. E essa pergunta aqui? Você lutaria com o Naldo? Porra. Com o Naldo seria nem uma luta, né? Seria um massacre. Soco de duas toneladas e meia. Será que a luva aguenta? Ou é tão potente que a rega... Rapaz, Naldo, Naldo. Que história é essa aí, Naldo? Duas toneladas e meia de soco. Tão certeza aí que a academia dos Nogueira tá com o saco de pancada tudo furado. Se você tá treinando mesmo de verdade, porque até agora não vimos nada você... Não viz treinando. É um treinamento especial, academia especial pra pessoas especiais, né? Então, estamos aí, Naldo. Esperando seu treino especial. Queremos ver. O Popó bate muito forte, tá? O Popó, ele é pequenininho, tá ligado? O Popó deve ter um metro e sessenta, eu acho. Mas o homem bate muito forte. Tem duas toneladas e meia na mão dele. Tá ligado? É melhor o bomão ficar ligado. Quantos minutos pro Popó no Cote ao Naldo? Olha, o Pelé, que lutava MMA, foi no Coteado, menos de um minuto. Imagina o Naldo, que não luta nada. Trinta segundos. E olha lá, você subiu no ringue. O que você achou do Popó versus o Whindersson? Pô, achei um lutão. Eu achei que o Whindersson lutou muito bem com o Popó, tá? Conseguiu sair. Levou umas pancadas. Eu achei que ele ia parar e não parou. Tá ligado? Continuou até o fim, foi até o final. Claro, na minha opinião, no meu ponto de vista, achei que o Popó segurou bastante a mão. Bastante. Tá ligado? Eu acho que o Popó, se quisesse, no Cotear é fácil, tá? Mas o Whindersson aguentou muita pancada. Muita pancada. Pancada que boxeadores não aguentariam. Tá bom? Só para vocês terem noção aí. O Whindersson surpreendeu muito. Bom, rapaziada, esse foi mais um vídeo de hoje. Agora eu gostaria de saber a tua opinião, galera. Quem que você gostaria de ver nesse evento aí? Qual a luta que você gostaria de estar assistindo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pois caso tenha qualquer novidade, eu vou estar trazendo para vocês. Caso eu não tenha deixado o like, deixa aí rapidão, certo, tropa? Valeu e até o próximo.